E aí galera, firmeza com o Mário Bigode trazendo mais uma dica aqui no Xbox One Vocês lembram do último vídeo de Xbox que eu fiz? Eu falei como que a gente faz pra compartilhar o Game Pass, dividir entre duas pessoas Ele custa 30 reais por mês, aí você divide 15 reais pra cada um, vale a pena Principalmente se você não tem muitos jogos no console Tem um link na descrição pra você assistir esse vídeo Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar de região pra ver se eu encontro alguns jogos que não estão no catálogo brasileiro Então vamos lá, pra trocar de região aqui, é fácil, você vem aqui em todas as configurações Sistema, aqui do lado esquerdo, sistema Aí vem aqui, idioma e localidade Então você vai pôr localidade, vamos pôr Estados Unidos Coloca aqui em Estados Unidos E coloca pra reiniciar o console Vocês podem ver aqui que eu estou já com algumas coisas em inglês Que eu estou com a localidade dos States Seguinte, aqui não tá em destaque o Game Pass Se você não achar o Game Pass aqui, infelizmente acho que não tem um ícone do Game Pass Pra você acessar Você vem aqui em jogos e apps Você vem aqui em assinaturas Aí lá embaixo, você aperta ali, aí você consegue acessar o Game Pass Pode ver que a descrição está em inglês Agora vamos tentar achar um jogo aqui que não estava lá Eu acho que esse Garou Não estava Esse Garou está aqui, não está disponível no Brasil Mas está na live americana Olha, tem um Comic Zone aqui, cara Vou baixar isso aqui, é um clássico do Mega Drive Instalar, eu consigo instalar Só que qual é a diferença? A diferença é que você não consegue comprar o jogo Normalmente o jogo da sua região no Game Pass fica a opção de você comprar Qualquer jogo que tiver em outra região Que é diferente da sua Eu estou no Brasil fisicamente Vou tentar comprar um jogo que está exclusivamente lá nos Estados Unidos Aí eu faço essa transição E tento comprar Ele não vai aceitar Eu não vou conseguir fazer Porque ele verifica realmente se eu estou no IP brasileiro Aí ele bloqueia a compra Não dá para comprar de jeito nenhum Então talvez valha a pena A gente tentar acessar as outras regiões A Índia, Japão Para ver se o Game Pass tem alguma coisa de diferente Alguma coisa bem legal que a gente queira Por exemplo, esse clássico aqui Eu já acho que não tem na brasileira Olha aqui, Resident Evil Zero, cara Eu não sei se tem na brasileira Isso acontece com o Games with Gold Quem é assinante da Xbox Live Gold E aí tipo nos Estados Unidos Ou no Japão Sai um jogo diferente lá De graça para eles Você pode trocar para a região Que está diferente Baixar e você ganha um jogo adicional gratuitamente De assinatura Gold Você pode voltar para a brasileira e jogar Vou abrir aqui o Comic Zone Vamos ver Vou dar aqui Classicão Esse jogo era meio quebradão Difícil Nunca cheguei a zerar não Não tinha o Mega Drive Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dessa dica aí De trocar de região E aí é só voltar para a região Brasiles Só trocar aqui Não precisa trocar o idioma Você viu que várias coisas Ficam em português ainda O menu do Xbox Fica em português ainda E aí Troca aqui E reinicia novamente Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço do Biglog E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau